E olha, vamos começar com imagens muito fortes, aqui é o Sá. Imagens que circularam nas redes sociais mostram um policial militar da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, o Cipitran, supostamente recebendo propina durante uma blitz no bairro Bela Vista, na zona sul de Terezina. No vídeo, o policial aparece junto a uma pessoa que supostamente entrega algo após mexer em uma espécie de pochete. O policial estende a mão para trás e recolhe o material de forma discreta. Procurada pela nossa produção, a diretoria de comunicação da Polícia Militar explicou que recebeu esse vídeo e encaminhou-o para o comando para averiguar a procedência e, em seguida, para a corredoria, se for o caso, para esclarecimento do fato. As imagens estão aí na tela, meu camarada. Eu peço à produção que mostre no momento exato, onde ele recebe ali alguma coisa e coloca no bolso. Mostra para mim, que eu quero ver. Mostra para mim. Vamos ver em detalhe. Coloque em tela cheia para o telespectador que está em casa. Eu quero acompanhar junto com o telespectador. Coloca aí. O que é que esse rapaz está entregando para esse policial? E ele vai colocar agora no bolso. Essa é a pergunta que fica. Não estou aqui fazendo julgamento. Não estou. Mas a polícia vai ter que responder. E o ideal é que o policial respondesse. Não é ideal, Ezequiel? Porque aqui a gente tem que deixar claro uma coisa. Uma coisa está aqui, que é a instituição Polícia Militar, que tem que ser preservada de homens honrosos. A briosa Polícia Militar, que tem um trabalho incrível. Mas em toda a profissão, meu camarada. Seja no jornalismo, seja na polícia, seja onde for. Tem a banda podre. Sempre vai ter. Não tem esse negócio. Pode ser no Brasil, nos Estados Unidos da América. Onde a justiça funciona. Onde um policial da rua, quando vê alguém cometendo um crime, diz, ó, você vai passar 30 anos na cadeia e passa mesmo. Agora, a polícia precisa esclarecer esse caso. E dizer o que ele está recebendo aí, ó. Você que está em casa, o que você acha? Está difícil, meu camarada. Está difícil aí para se defender, viu? Olha só, agora vamos falar de proteção veicular. Essa é a gente.